E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de Pokémon Let's Go Lugia para GBA em co-op pessoal Eu sou aqui com o meu parceiro Esdras E aí pessoal, tudo beleza? Isso aí galera, e desse vídeo aqui a gente vai enfrentar a liga do Let's Go Lugia, isso mesmo No último episódio a gente enfrentou o nosso último líder de ginásio aqui, como vocês podem ver A gente tem todas as insígnias e a gente também tá muito rico E antes da gente começar essa jogatina aqui mesmo, passa lá no canal do Esdras, link aí na descrição Pra você assistir o próximo, ah não, esse aqui é o último episódio da série Mas pra você assistir o último canal que saiu lá no, pra você assistir o último vídeo que saiu lá no canal dele, beleza? É isso aí Sim, e se você quiser assistir o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo, né mano, também São os últimos episódios que saiu lá no meu canal, passa lá velho, pra você entender toda a história do jogo Olha, o cara lembrou hein Cara, agora eu vou ter que passar, antes da gente começar a explicar Ah não, explica logo aí como é que a gente chegou aqui, pra quem a gente veio pra cá Ah, sim, a gente veio pra cá, porque pra quem não sabe, o caminho da liga é pela segunda cidade A gente tem que vir aqui pela esquerda, pois a gente tem que passar por essa... por essa ponte Rota 22 Sim, que antes não estava liberado para nós, mano Então vamos lá, vamos fazer o caminho? Não, calma lá, calma lá, antes a gente quer falar um negócio Antes da gente ir, a gente tem que amostrar nossos pokémons E eu vou voltar numa cidade aqui, pra poder comprar item, beleza? Sim, ah, realmente, né mano, tem que comprar... Ah, na verdade eu vou comprar o Serrepelente mesmo, o Escape Rope Não vai nem precisar, galera, porque o caminho é bem ligeirinho Bem ligeirinho, caramba, mano Minha dicção aqui foi brava, na moral Eita, essa língua aí É, mano Mas é bom sempre comprar... é, lá na liga deve ter coisa pra comprar, né? Sim, possivelmente De qualquer jeito eu vou dar uma comprada aqui nos Furro Stories E uns Revives aqui também Eu não ia falar nada, mas eu vou comprar os itens Só que eu vou tentar, tá galera? Não é uma regra Eu vou tentar passar sem utilizar nenhum item Não é uma regra, mas eu vou tentar Se eu não conseguir eu vou... Eu vou não andar do Ezra, pessoal Eu vou não andar do Ezra É isso aí, gente Eu vou não andar do Ezra, se eu não conseguir também eu uso E é isso, mano Beleza Vamos avançar? Agora vou mostrar meus Pokémon aqui como estão Meus Pokémon Tem o Skarmory, né, galera? Bom, como vocês podem ver, minha equipe estão todos level 74 Magmortar, Chato, Sudowoodle, Pikachu, Feraligatr Skarmory é o único level 61 Porque eu não consegui evoluir ele a tempo Bom, meus Pokémon estão todos level 66 Ele está 65, menos o Corsola, que ele está 66 E, bom, o seguinte, são os Dragonites, esses são os Moves dele O Pikachu, esses são os Moves O Corsola, os Moves O Mr. Mime, esses são os Moves Bem diversiado Diversiado, eu acho... é essa a palavra? Diversificado Eu acho que é isso, mano Mas aí, bem diferente, né, dos hostipagens e tal Tem o Typhloso, mas aqui são os hostipagens E o incrível é que eu fiquei com o Smokescreen e Lee Até o final do jogo, né, mano? E, como eu ia falando, esse aqui é o Moves Moine A Moves Moine, né? E os Moves dela são esses Earthquake, Blizzard, Mudbomb e Ice Shard E, bom, esses aqui são os Moves Pokémons Espero que vocês gostem da minha equipe E da minha equipe também E eu já voltei pra lá, pra cidade, pra gente seguir Nossa jornada Então, bora seguir? Vamos lá, mano Agora a gente vai ter que seguir aqui pra esquerda Na cidade de Violet City, né? E vai seguir pra essa ponte aqui Onde a gente não podia passar antes, mas agora pode, no caso Bom, eu já andei um pouquinho E quando você chega num certo ponto Tem um, tipo, aqueles negócios onde passa, tá ligado? Hum Ah Você vai entender quando você chegar Aí você vai descendo pra baixo E você vai achar o Flamethrower, mano A TM Antes, deixa eu falar com a galera Tinha um ovo aqui, galera Onde vocês tão vendo Onde eu tô em cima agora E eu já peguei ele Só pra avisar mesmo Opa Ah, eu acho que eu não peguei Deixa eu pegar Ah, eu peguei sim Essas pessoas vão pedir pra batalhar? Não É, eu tô esquivando delas aqui Não sei Ah, achei um TM, achei É, TM35 Ah, galera Inclusive, eu achei que o chato Era tipo o grama Eu e o Ezra Do mesmo jeito que a gente também achou Que o Sudodo era E nem um dos dois eram Acabou que não foram Então meio que Eu já passei pelo negócio Eu já passei pelo negócio E Por dentro de uma estrutura, né Sim, sim Caraca, aqui tem dois caras Que eles batalham Se a pessoa clicar Mas eu não vou clicar não Vou passar reto Sim, é uma dupla, né Ah, o cara me pegou O cara de dinossauro O cara de dinossauro O cara de Pikachuzinho O cara de Pikachuzinho Que me pegou também, né Puts Beleza, então Não nos resta outra opção Não ser batalhar, né Galera, eu deixei Meus pokémon bem evoluídos Para estar preparado aqui, né Menos mais carmo de coitado Vai sofrer um pouquinho Ah, o de Pikachu Me pegou também Já que Eu já venci o do Pikachu Então eu vou vencer aqui Do dinossauro também Para a gente ficar igual Ok, então Eu vou mostrar aqui agora O poder do meu chato, né Caraca Meu chato está com uns ataques Meio bosta, mas Comparado ao ataque Que ele tem, né Que é Esse aqui, o Psyche É muito bom, cara E bom Você já venceu do Vence Do Pikachuzinho Ah, peraí Rapidinho Nossa, esqueci, galera De tirar o negócio do 16 Velocidade de 16, mano Deixar no 8 Por isso que eu estava rápido Ah, mas de boa De boa É isso Passei por uns caras Muri aqui Olha o Umbra Tão bonito Tem uns caras aqui também Que eu estou evitando Batalhar Peguei uma pokebola Zinha aqui Que eu chamo uma coisa Mano, Dragonite É muito brabo Olha, tem uma cidadinha Muito bonita, mano Uns pokémons voando Também Opa Tem um negócio aqui Escondidinho Mano, todo mundo Está me pegando Velho aqui, mano Olha os caras Eita, todo mundo Pegando herders Ah, uma hervinha Uma hervinha Família, olha Revival Herb É uma hervinha, né, galera Sim, acabei de pegar Essa Revival Herb E agora peguei Um Razor Fang Eu também Nossa, driblei muito E coelho dribla Driblei também o cara, velho Caraca, a mina Tem M38 Caraca, a mina A mina aqui me pegou Você é louco É, ainda bem que foi uma mina, né Opa Driblei Ah, ela me pegou Driblei não Essa daí eu não consegui não E o cara tem um Télics, mano O Télics dele me lascou aqui Está com filha de uma Egon, mano É só atacar a Psyche Que ganha aqui, né, mano Que chato Toma Fipau Seu cabeçã É Magma Sudowoodle Pikachu Feraligator E chato Leve 75 Ô, louco Ai, ursão Peraí da minha frente Oi Eu já cheguei aqui no Cheguei na caverna É o que eu tô no road Ah, eu achei o item Que dá pra evoluir O Gligar Pra Gwaisco Eu tenho um Gligar Na minha box Eu vou evoluir ele Quando a gente terminar a série Cara, eu driblei muito agora Não tá ligado Bom, tem um item aqui Já chegou na caverna? Cheguei Já tô passando aqui tudo, mano Já peguei uma Eu vou pegar o item É, peguei um Max Potion Se liga aí Você vai passar por um lugar Onde vai ter uma Pokébola Que você vai pegar É um Max Potion Nossa, eu driblei todo mundo Desceu uma escadinha agora Eu vou te esperando aqui Beleza Espera aí que eu tô chegando Mano Eu precisava que a gente Cheguei mais Mais rápido Já tá 8 minutos gravando A gente não chegou Claro É, porque a gente também explicou As coisas no início Essas coisas Quando você desce a escadinha Você me avisa Beleza Ó, tinha um Slugman aqui Ah, não É a evolução do Slugman Na verdade Slugman Ó o cara Desce a escadinha Beleza Vai pra sua direita É direita Pra baixo no caso, né Aí você vai encontrar Uma Pokébola Tem que ir pela água Tem que ir pela água Não sei Mas vai pra baixo Você vai encontrar Uma Pokébola Que vai ter um Max Repel Não, é só pra Caso, sei lá Ó o cara Eu pulei Esse batalha tudo aqui Consegui pular Eu batalei com o cara Mas tá de boa Opa Não, eu sei que é que é a escada Não, não Pera aí Lá no canto Desce tudo Vai lá pro canto Na esquerda E vai ter um TM Earthquake Earthquake Caramba, tem que ir brabo, hein, mano Eita Agora eu desci a escada Mais ainda Ou eu subi Sei lá Como eu senti Desce o negócio Tem um canto aqui Que a pessoa desce É só água Não tem pra onde eu ir Larvita Que lugar é esse aqui Pra onde eu tô indo, mano Olha Opa, tem Eu cheguei aqui Um canto Cara, é muito lugar pra ir Ixi, começou Começou a confusão Tem um lugar pra você ir Depois tem outro lugar Pra você descer aqui na água Não sei pra onde é pra ir Só que esse da água Não tem caminho É só água Ah, é só água Beleza Então se for assim Vai ter dois caminhos Lá para frente Quando você for No caminho da frente Ah, bate ele com cara É, tem dois campinhos Putz, bate ele com cara Aqui de fogo Tô batendo com cara Do dinossauro Aqui Ele me pegou aqui Desprevenido 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 Leve 76 Ô louco Quer aprender um ataque Feral e Lenda Hidropump Olha, é bom, né Cara Eu vou trocar Hidropump E furar com a Tail Eu trocaria Troquei, troquei Nossa Bom, eu deixei uma porta aqui Onde tem uma saída Eu vou esperar Espera aí Tô indo já Ahn Só não posso me precipitar demais Então vou acabar batalhando Com as pessoas aqui Calma lá Opa Isso, o Zubat O Zubat O Crobat Na verdade tá segurando O cara pra mim ali Beleza Ahn Ah, tá Só tinha um lugar aqui Ah, driblei O carinho de dinossauro Driblei Nossa, driblei bonito Quando você chegar Quando você descer a escada Que tem uma porta Você avisa Ok Eu vou subir Vou em outra escada aqui Que eu vi aqui Que tem um Marvitar A evolução do Larvitar E tem um TM Eu vou pegar A Pupitar É, Pupitar TM50 Beleza Agora eu vou descer Nessa escada aí Que você falou Hum, desce, desce, desce Cheguei Tem uma luz Ah, Esdras Apareceu aqui Oh, caraca Fala aí o diálogo dele Espera Vai participar da Liga Pokémon Claro Venham treinando forte Com meus Pokémon Para participar Na Liga Pokémon Acho que estamos muito perto Da saída da Victor Road Mas você já se deu conta Mas você já se deu conta Por aqui Não havia nenhum treinador Ao meu nível São todos uns inúteis Se você conseguiu chegar até aqui Não deve ser tão Patético como ele Mas não irá muito mais longe Prepare-se porque Penso te fazer Em pedaços aqui mesmo É isso Vamos lá Vamos lá Gengazão Vou dar um Thunderbolt Venga vai tankar Meu chato Não vai, mano Pseki Caraca, mano Não vai Ixi Agora o Pseki acabou Ferrou Agora ferrou É, agora não tem mais o que fazer Ah não Eu tenho ataque que presta ainda Chato Chato se demonstrando eficiente Hein Ele não é chato, galera Oh, já imaginou Algum Poketuber Botar o nome do canal de chato? Que? Já imaginou Algum Poketuber Botar o nome do canal de chato? Não sei lá, mano Mas eu já vi os caras lá Os caras do filme Fala chato o FF, tá ligado? Chato o FF Ah, mano Engraçadão É a comunidade Poketuber tá crescendo, né, mano? É, eu vim espirar, mano Eu acabei de derrotar a... Agora Sigo querendo ser o melhor treinador Te desafiei Te desafiarei Quando eu ficar mais forte E te esmagarei com todo o meu poder Até então Siga treinando É isso Oh, meu Deus A luz A luz Vou salvar Já cheguei aqui já Deu um save aqui no meu jogo Ó, tinha uma pokebolazinha aqui escondida atrás Que é um shiny Alguma coisa É uma pedra É um tipo de pedra aqui que eu peguei Que pedra? Atrás da árvore Quando você sai da Victor Road Tem umas árvores ali atrás E aí tem uma pokebola escondida atrás dela Ah, já peguei Shiny Charm, eu acho Sim Ó, chegamos agora Entramos aqui no negócio É Ah, chegamos na liga, mano É isso, galera Vamos enfrentar essa liga Será que dá agora? Dá Eu vou comprar os itens aqui Cara, meus itens já estão comprados Eu já tô preparado Eu já tô pronto, mano Só tô esperando você Vou comprar 40 Full Store Vou comprar 40 Revive Eu sei que eu não vou utilizar Mas eu vou comprar Eu vou vender o que eu não vou usar aqui Oi? Eu vou vender umas coisas aqui que eu não quero Razor Fang é bom? Eu vou vender Oi? Razor Fang, Razor Fang É, mano Ih, vendi Eu vou comprar Max Eater e Max Elixir Porque é pra recuperar os PP dos Pokémon Vou gastar todo o meu dinheiro Fiquei pobre 1.730 de dinheiro agora É isso, mano Eu tô com um bom pressentimento com essa liga Podemos entrar? Vamos adentrar, mano Entrando aqui Chega-se na Elite 4 Ah, ela vai fazer o básico, né? Enfim, vou entrar agora Entrei Olha Posso falar? Ah, beleza Fala Permita-me Permita-me que me apresente Me chamo Will Eu tenho treinado por todo mundo Para melhorar meus Pokémon Do tipo psíquico E por fim Eu fui aceito na Elite 4 Só posso seguir melhorando É impossível que perca Vamos lá, mano Vamos lá Ó Psíquico Olha, começou com chato Esse aqui é chato, hein? Skyro Mori quase deu hit kill nele Caraca Meu Deus, mano Deu Beleza Vencei Com o hit do chato aqui Com o Skyro Mori Venci também É isso, mano Agora uma Clefable Uh, Clefable é meio chato, hein? Mas deu hit kill Deu hit kill nela Ahn Como eu posso dizer isso? Vale save state, né, mano? É claro Save state, cara? Ah, não Save state e luta, não Zoeira Você pode usar se você quiser Mas tô falando que save state e luta Pra mim não vale, cara Eu só usei aqui, mano Não vou usar na próxima, não Beleza Executo Eu tô fazendo de tudo Pra não perder nenhum pokémon Oh, ela tacou um Malakazan Contra um chato Meu Deus Mano, não era pra ter tacado Um chato agora Meu Deus, cara Putz, não vale usar Reviver, né? Caraca Não, só se você perder Algum pokémon E você quiser utilizar Já venci dela Calma lá Não venci, não Deixa eu tacar O meu Calma lá Ah, que merda Ganhei Não, ganhei não Peraí, calma Só derrotei um pokémon Um pokémon dela aqui Calma lá Tem dois ainda Tem um slow bro Que já vou derrotar Caraca, slow bro Deu um ataque tipo elétrico em mim Como assim? Ah, recuperou a vida, cara Qual foi? Toma Por que não taquei um thunder antes? Nossa, que muito burro Ah, executor Eu vou entrar Eu vou entrar na próxima porta Vou te esperar Ah, beleza Já vou derrotar, cara Executor Thunder Vai Derrotei o execute E é isso Fechou Derrotei ele E é isso Agora vou entrar na próxima porta Vou tentar Sem corar nenhum pokémon ainda Eu vou ler o diálogo dele Ah, ah, ah Sou Koga Oh, louco Koga? Da Elite 4 Ah, logo Koga Olá Koga Vivo nas sombras Como um ninja Te confundirei E te destruirei Com o meu estilo Posso confundir Ou envenenar Os meus adversários Prepare-se para ser Vítima De meus Imprescindíveis Imprevisíveis E alucinantes técnicas A força bruta Não é tudo Contra algum pokémon Você vai ver É isso Então o tipo é poison Vamos lá Vamos tentar vencer Ah, ia, 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 já comecei daquele jeito, cara Já venci dos dois primeiros deles, já Caraca, já venci do primeiro só Rockslide 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 quebrou meu galho Venci dos quatro Não rolou Venci do quinto É, meu Sudowoodo Não tá sendo muito efetivo Contra os carinhas aqui, não Já venci, mano Vai Sudowoodo Ah, mano, Sudowoodo Perdi o cara Vai Magmar Magmortar Vamos lá Seu Emitower Meu Deus Esdras é muito rápido, mano Mano, eu só usei o meu Eu só usei meu Bus Muin, velho Com o Com o Earthquake E Blizzard É porque você sabe As estratégias, sabe Qual o Pokémon efetivo Contra qual Eu não sei Eu saio tacando aqui Que eu acho que vai, mano Tipo, mano Eu não sabia Não, tá ligado Eu fui assistindo os vídeos Dos caras Jogando E eu fui aprendendo Pode perguntar O Fuyufo que me acompanha Mais tempo Mano, o Fuyufo sabe Como eu não sabia De nada, tá ligado Ficava atacando Um Pokémon fantasma Com um ataque tipo Normal e etc Vixe Só sobrou Um Feraligator Contra um Corobac Você acha que eu tenho a chance? Ganha, mano Você perdeu Todos os seus Pokémons Já? Sim Ah, e você pode usar item Se você quiser Não é uma regra Eu vou fazer isso agora Que eu tô com medo De perder, mano Tô com medo muito De perder Cadê? Reviver Aqui, reviver Beleza Vou reviver o chato Beleza Mas acho que eu não vou perder, não Hidropump Será? Caraca Eu perdi mesmo, hein Se eu não tivesse revivido o chato E a F Era de F Você salva aí Tá cafeito logo, hein Pra não ser Não morrer Tá com o save zone aí Nunca Ganhei Chato ganhou Uhul É isso Beleza Já recupera os teus Pokémon aí, mano Isso que eu vou fazer Eu ainda não queria dizer nenhum item Nenhum Ué, porque a porta não abriu pra mim Ah, tá Tinha que falar com ele de novo Entre na seguida A sala demonstra suas habilidades Beleza Ahn Oi Sou o Bruno Ah, valeu Da Elite 4 Eu treino sempre ao máximo Porque confio em nosso potencial Por isso somos tão fortes Acaso acha que ele tem alguma possibilidade? Sim Tenho possibilidade de te vencer Que isso, mano Não parece que tenha medo Por tua cara Diria que está desejando Começar o combate Perfeito Prepare-se Você cairá diante do nosso imenso poder Tipo Rock Rock, beleza Rock Rock Já vencido o primeiro Já começa me ferrando Olha, calma Tipo o lutador também, mano Tipo o lutador Ele também é fraco O outro Pokémon do psíquico Eu comecei com o meu Mr. Mime Não sei nem como é que eu Putz contra o Poliwar Ah, ele também é tipo É Lutador Ele tá de boa Eu dei muito De chill Neles, cara Putz, putz Beleza Não dei hit kill nos testes Mas já venci Venci dele, já, mano Caraca Mas o cara Morissá tá dando hit kill No tipo o lutador Eu acho que o tipo o pedra Ele ainda não tá com nenhum tipo o pedra São o Onix Que eu já ainda Ele trocou o Onix agora E um Steelix É porque o Onix é tipo pedra Ah Tô ligado O tipo A tipagem Vou tacar meu chato Ah, putz Desverde, eu acho A tipagem Ó Voador é forte Contra tipo o lutador Mas é fraco Contra tipo o pedra Ah, é De hit kill aqui Peraí que só falta Mais um pokémon dele Que é o Poliwar Poliwar Poliwag Sei lá como é que é O que eu vou começar Começar com o Corsol Poliwil Poliwil Eu acho Na equipe dele Não entendi Do nada Ah, ele é tipo O lutador Poliwil O próximo Tu que ia falar É o último Da Elite 4 Aí depois é o campeão Sou Karen Da Elite 4 Você é coelho? Nossa, você sabe Quem eu sou Isso está ficando Interessante Eu gosto dos pokémon Tipo trevas Olha Me parece Que sua presença Dark É Dark Me parece que sua presença Em combate É importante É imponente Acredita que poderá Detê-los? Vamos lá Vamos lá Tipo Dark, né Beleza Já começou Com um pokémon Muito bom Pra mim Que ele é tipo Fogo e eu sou tipo Água Muito bom isso Vencei me ferrando Que acabou Meu ataque Ok Troca pro Vileplume Beleza De boa É isso Venci Vamos ver qual é o próximo Pokémon Haldun Beleza Vou trocar novamente Pro Corsola Ah, Feraligate Feraligate é brava Tá dando hit Beleza Venci Com o próximo pokémon Ah, Vileplume O Elvile, mano Contra o Elvile Eu vou entrar de Mr. Mime E vou dar Por exemplo Ah, Magmortar Tá aqui Magmortar Contra o Vileplume Devotei Ah, que lindo Perdi meu Mr. Mime Eita Periola Tá ficando difícil aqui De boa Venci Com o meu pokémon Dar outro Earthquake Beleza Vai, Vileplume Nova Flume Vai Ah, mano Era qual era o pokémon Que ele veio? Ah, Merkle Putz, Merkle Nossa, tem um pokémon Aqui Que parece um pássaro Que é muito estranho Oxe, eu vou ter no save Se quiser de boa Ainda bem que não é condicionado De boa O Game Vai Nossa, tô confuso Ganhei 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 também Não vou Eu só perdi o Mr. Mime Não vou utilizar Ganhei Ganhei agora É, mano Eu ainda não tive nenhum pokémon E só perdi o meu Mr. Mime Vamos lá Vamos falar com ele de novo Vamos passar Peraí Você não tirou Cheguei no Cheguei no lance O líder Calma, calma Eu tô revivendo meus pokémon Calma Pode ler Eu estava te esperando Estras Sabia Sabia que finalmente Seria capaz De chegar até mim Não foi nada fácil Chegar aqui Agora preciso vencer O campeão Não precisamos Mais Não precisamos Mais palavras Devemos lutar Para decidir Quem é o mais forte Dos dois Como treinador Mais poderoso E campeão Da liga pokémon Eu lance O mestre dragão Aceite o teu desafio Vamos lá Meu parceiro Vamos lá Vamos ver se eu ganho É, moleque O negócio vai ficar doido Agora, hein Ó, quase ele Que susto, mano Explodiram uma bomba Caraca, ó Filha da mãe Teve que voltar No save Ah, Dragonair Chato, véi Vamos ao Tudo o dozinho Sim, mano Dragonair bravo Isso sim Derrotei o Dragonair Derrotou um pokémon Meu Tamo empatado Por enquanto Ah, e era Aerodactyl Nossa Beleza Vai vir Dragonair Eu vou torcer Para ser mais rápido Outrage Vencido o Aerodactyl Também Kinder Voltou a ser Para ser mais rápido Beleza Dragonair Voltou a ser Para ser mais rápido Beleza Dragonair Levou três seguidos Mano Cê é louco Gairad Voltou a ser Para ser mais rápido Nossa Quase derrotei O Gairad Com o Hit Ah Perdi o Dragonair Por causa da confusão Meu Deus Cara Eu usei um ataque Que eu juro Que eu não esperava Que ia derrotar O Gairad Com o Hit Que eu do Mas sou do Odo Eu juro mesmo Eu usei o Stone Edg Edg Sei lá Que me pronuncia De boa Mais um Ah No Inferno Que acabou o PP Beleza Mais um Só mais um Hit Para vencer Do campeão Só mais um Hit Favor Eu uso o Raterposhan Eu perdi quatro Pokémon Só nessa batalha Três na verdade Ah Forreistor Mano Sai que porra E Dragonair Chato Ei Derrotei Ixi Levou Putz Eu acho que eu vou ter Que utilizar item Mais um Dragonair Caraca Ah Só corta o Gairad O Pokémon mais brabo Filha da mãe Não me mata Nossa Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Se eu usar item Nem ferrando Que eu vou vencer Se eu usar item Mentira Caraca Esdras brabo Vou vencer Se eu usar item Se meu Pokémon Cooperar aqui Se ele não errar Não errou Beleza Deixei Burning Que delícia Thunder Wave Não fica paralisado No último Pokémon dele Estou no último Pokémon dele Que eu acho que eu vou derrotar Com o Hit Provavelmente Nossa Perdi Derrotei Só falta o Gairad Isso aqui Ele não está errando Ele não está acertando Meu Pokémon Voltei muito No save Aqui no salto Putz Acho que eu vou ter Que utilizar o Revive Aqui Ah não Vou tentar Vou tentar Putz Eu vou ter que utilizar Item mesmo Só o Pikachu Vou só utilizar Um item aqui No Pikachu Só um Beleza Cara Consegui sobreviver Ainda Beleza Vou trocar o Pikachu Acerta Thunderbolt E venci Para Eu só utilizei um item Calma lá Beleza Você venceu aí Você é realmente forte Eldras Teus Pokémons Têm respondido A tua forte natureza Deve continuar Fortalecendo-se Com teus Pokémons Olha a nossa mamãe Não temos chegado Se não fosse Tão lento Professor Carvalho Já se passou Muito tempo Cada dia Você fica mais Impressionante Então a conquista Da liga Foi fantástica Tua dedicação Confiança E amor Por teus Pokémons O faz conseguir Teus Pokémons Também foram incríveis Têm perseverado Porque acreditam Em você E em teu treinamento Parabéns Podem vir comigo Um momento Vamos pular Esse negócio E é isso aí Galera Os novos campeões Da liga Minha equipe É muito linda Cara na moral E bom Vamos fazer agradecimento A todo mundo Que acompanha A série até o final Sim mano Ah galera Passa no canal Do Loki Link na descrição Porque o cara É muito brabo Ajudou a fazer A intro Dessa série Fez o layout Também E a logo Da série Então passa lá No canal dele Ele é brabo demais É mano E eu quero agradecer A todo mundo aí Que acompanhou a série Até o final Quem assistiu Todos os episódios aí Quem gostou da série Deixa o like aí Compartilha com seus amigos Foi bem divertido Fazer essa série Teve altos e baixos Teve bastante problema Mas nós conseguimos Perceber até o final E bom É isso Muito obrigado galera Pela sua visualização Muito obrigado aí E até o próximo A próxima série né Falou Tchau 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 Tchau